Boa tarde, irmãos. Quero agradecer aos irmãos do programa de Bem com o Pão, que me han convidado para compartilhar este tema de hoje, que é referente à mensagem número 009. Eu sou Hugo Allemian, e que estou na função e posição de Previterio, aqui na cidade de Dos Irmãos, Rio Grande do Sul. Queria compartilhar com vocês essa mensagem de hoje, na qual a mensagem tem como objetivo conhecer como se consegue o sucesso de uma obra, e que estamos falando na obra, principalmente na obra que está fazendo o Senhor, na qual todos nós somos colaboradores dessa obra. E eu vejo, irmãos, que o principal inimigo que temos nesta obra, nesta colaboración para a obra do Senhor, é a preguiça. E por que digo que é a preguiça? Porque ela é gerada pelo orgulho, pelo ego, sendo que é uma falta de acção, de governo, de espírito em nossa alma. Quando observamos que há três maneiras que encontramos no serviço ao Senhor, que é reyer uma obra, edificar uma obra, continuar uma obra, em todas as maneiras que temos que conseguir um selo e dedicação para essa obra, e principalmente com essa força que nos dá o amor divino. Porque não conseguimos de outra forma, irmãos, e não temos em nós esse amor divino que nos guia, que nos fortalece. E quando encontramos oposições que sempre aparecem, principalmente, eu vejo, irmãos, na cidade, quando nos queremos levar a palavra do Senhor em lugares como lojas, comerciais, como lugares onde há funcionários públicos. En fin, em todos os sectores que nos queramos levar a palavra do Senhor, sempre encontraremos oposições e diferentes formas que fazem de que essa obra se retrasse, essa obra não seja produtiva para a cidade. Aí precisamos estar atentos em quanto à consagração, em quanto ao jejum, em quanto à oração da igreja, na perseverança, e que tudo isso é uma dedicação que faz que a obra possa ter sucesso. Principalmente, irmãos, temos que ter em conta que há uma palavra, uma palavra que está aqui, e vou compartilhar com vocês, em Hebreus capítulo 12, versículo 29, dizem, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, irmãos, tendo em conta isso, que o nosso Senhor é fogo consumidor, esse fogo o vamos conseguir quando nós estamos perto dele. Quanto mais perto dele estamos, esse fogo influye nos, quema todos esses espíritos contrários, esses espíritos que não reconhecem ao Senhor, e então, dessa forma, nós podemos estar fluindo, fluindo esse amor divino. Enfim, irmãos, é muito o que podemos falar deste tema, e eu queria, bueno, compartilhar-o nessa forma sintética, irmãos. Espero que possa ser útil para vocês, e agradeço muito este momento que me estão oferecendo para poder compartilhar esta palavra, que sempre nos ajuda, sempre nos edifica. Muito obrigado, irmãos, e até a próxima. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.